Monteiro Neto é referência para o fazer jornalismo. O Jornal da Vida está terminando com uma síntese de nossa missão dita pelo jornalista nos estúdios do Canal da Família em 2020. Norte do fazer comunicação diário pelo Canal da Família, resumido por Monteiro Neto. Todos os veículos de comunicação não podem faltar com a verdade, com a sinceridade, mas os veículos de comunicação também têm que apontar as soluções, os caminhos, a esperança, quais são os bons resultados, quais são os fatos que nos ajudam a aliviar as tensões.